Bom, sobre a ocorrência em questão, ela iniciou ontem na cidade de Marialva. Por volta das 14 horas, a equipe policial da cidade foi acionada via 190, porque três indivíduos armados, sem um gol prata, teriam efetuado um roubo no bairro Jardim Novo Horizonte. E aí, durante o deslocamento por ocorrência, a equipe conseguiu visualizar o carro, tentou realizar uma abordagem, contudo os indivíduos passaram a fugir da equipe. E aí, iniciou um acompanhamento tático. Lá, quando estavam lá, mais ou menos nas proximidades do portal de Marialva, os três indivíduos efetuaram disparos contra a equipe policial. Mesmo após os disparos, o acompanhamento continuou pela rodovia sentido Sarandi. Felizmente, a equipe policial conseguiu fazer contato via rádio com outras viaturas e a equipe Choque Rotam organizou um cerco e foi possível realizar uma segunda tentativa de abordagem já na divisa entre Maringá e Sarandi. Nesta segunda tentativa de abordagem, foi possível visualizar que os três indivíduos apontaram as armas contra as equipes policiais, razão pela qual foi necessário efetuar disparos a fim de garantir não só a segurança dos policiais militares que estavam lá, mas também de todos os civis que estavam andando ou que estavam dentro dos carros ali na região. Após a segunda tentativa de abordagem, o veículo andou mais alguns metros e foi tentada uma terceira tentativa. Nesta terceira tentativa, foi possível visualizar que os indivíduos novamente apontaram as armas contra as equipes policiais fazendo menção de que efetuaram disparos, razão pela qual foi necessário que as equipes novamente também efetuassem disparos. Após a situação já estar em segurança, que os indivíduos não ofereciam mais risco para as equipes policiais e para os terceiros, foi feita uma aproximação e foi possível constatar que eles estavam feridos. Diante disso, foi acionado o SAMU e o SEAT para que prestassem o atendimento médico necessário e, quando estes órgãos chegaram no local, constataram que os indivíduos teriam ido a óbito. Em relação ao desfecho da ocorrência, foram recuperados dois televisores, dois sacos pretos e dois sacos transparentes com objetos diversos e foram apreendidas duas armas de fogo e um simulacro. Cabe ressaltar que, infelizmente, os indivíduos não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.